A mulher que me domina Sua piscina de luxo Parece um mar azulado Longe dos parentes dela Sempre zelando por ela Lá eu vivo sossegado Na hora que ela levanta Eu levo o café na mesa Eu faço o que ela pede Com carinho e destreza Durante o banho de sol Eu fico em sua defesa Não vejo o tempo passar Olhando a sua beleza Seu lindo corpo parece Uma chama que aquece E queima minha tristeza Quando saímos de carro Eu dirijo com atenção Quando ela vai descer Eu sempre lhe dou a mão No lugar que ela vai Eu fico de prontidão Quando chegamos em casa Eu vou abrir o portão Veja a vida como é Se ela pisa no meu pé Sou eu que peço perdão Eu estou ao lado dela Com chuva, soro ou garoto E por isso muita gente Diz que eu tenho vida boa Falam que ela me ama Mas estão falando à toa Quem sou eu pra ser o dono Do amor dessa pessoa Nunca pensei em conquista Sou mordome motorista E ela é minha patroa E ela é minha patroa